Está começando o 1TC! O maior campeonato de troca de luz que este planeta já viu! Aqui pode tudo, só não pode rir! Não esqueça de se inscrever no canal Castro Brothers! Deixe agora o seu like e que comecem os jogos! Fala, galera! Ó, ele mesmo. Quem disse que não vai voltar? Tô aqui, ó. Me espera. Em janeiro eu tô chegando. Vou executar os caras. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo? Tô trocando, ó. É um trocadilho. Diego Alves, é um prazer ter você aqui. Uma honra. Prazer todo mesmo. Muralha, nem tanto. Mas aí tô de volta, sem problemas. Ah, você é legal. Não, eu entendo, mas eu sou o personagem. É, é isso. Eu tenho que representar da melhor forma possível. Tá certo, a gente não escolhe, né? Quem a gente vai ser. Verdade. Por incrível que pareça, quando eu olhei assim no espelho eu falei Caraca, mas tem certeza que eu sou o muralha? Então... O destino quis isso, né? Mas somos todos sósias aqui. Eu também sou sósia da fuga das galinhas, né? Aqui, ó. É... Parece. Parece. Era melhor ser Luciano Huck, né? Mas... Ah, mas é melhor ser a galinha mesmo. Galinha tá mais valorizada no mercado que o Luciano Huck. Pode ser. Ó, pessoal, vou fazer o seguinte. Mas tu chega a botar os ovos pra vender a 30 por 10? Já tinha. 30 por 10? É, pô. 30 ovos, né? Não compensa. É muita abertura de cu pra vender a real. Mas aí você vai ganhar, pô. Você vai abrir, mas... Pô, mas 30 por 10 vai dar, tipo, muito pouco, cara. Não vai dar nada. É tipo... É tipo 33 centavos por abertura não. Mas tá todo mundo nessa vibe aí agora, pô. Ah, é? Escombe, passa direto, ó a galinha. Eu fico até com pena da galinha, meu. Vou ficar até com pena de você, que aí eu vou imaginar agora você com a cara da galinha. Chocando. Bom, de frango, muralha, entende. Então, né? A gente... Mas pelo menos de ovo é contigo, né? Êêêêê! Tá vendo que virou uma briga aqui nossa, né? Só tô olhando você no ar de... Não, não. Virou uma arrinha. Tá aí, o Diego. Tá o Diego aí também. Vamos... Diego, então começa aqui, ó. Começa lendo aí uma por favor. Escolha. Eu, pro TES, não tem success não. CES. Qual campeão da Libertadores tem dificuldade de terminar suas tarefas? Ahn. Não é um programa de perguntas e respostas, não, você pode... Vou ter que adivinhar. Tem alguma coisa em mente sobre isso? Salvamente, não é um programa de perguntas, não. Não tem. Independente. Independente. Independente? Mas qual o jogador? A pergunta é qual o jogador do Flamengo? Não, qual o campeão do Flamengo? Ah, qual o campeão? Ah, eu que pensei. Ah, eu que fui. Tá, falhei. Tá que nem um amigo que veio aí que não conheceu o Zico, pô. Tá parecendo idêntico. Você ganhou isso. Eu estudo a te deixar claro. Estudo a te... Não, eu não conheço o Zico. Imagina os sósia do Flamengo. Eu quero... Também... Também na... É verdade. Lê uma aí, por favor. Lê uma aí. Vamos lá. Essa você pode jogar fora. Aqui é tranquilo que não precisa nem cair pra esquerda, muito mais pra direita, mas eu vou escolher uma aqui do meu lado direito. Qual atacante brasileiro sempre fica em pé em campo? Vários, né? Não é o Neymar. Esse é o que mais caiu. Esse é o que mais caiu. Esse é o que mais caiu. Virou eles contra mim. Engraçado, só ele. Você pode perguntar pra todo mundo. Ah, pode perguntar também. Todo mundo aqui pode. Mas essa pergunta é sua. Ah, legal. Não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. Tá muito tenso. Tinha que saber mais um pouquinho de esporte pra que... Não, eu sei de esporte. É de quiz de trocadilha. Ah, entendi. Entendi. É, tá aí. Roberto Firmino. Ah, porque ele é Firmino. É Firmino. Agora vai entender. E você sabe qual jogador brasileiro que gosta de dar uma transa rápida? Transa rápida? É o Felipe Coitinho. Não tem tanta ver não. Não tem tanta ver não. Eu entendo é de ovo, é verdade. É verdade. É melhor você continuar nessas suas vendas aí. Vocês estão animados pro jogo? Pra final? Libertador? Libertador não. Do Mundial? Você é flamenguista? Eu sou pra caralho, porra. E não sabe nem que já acabou a Libertador. Não, eu sou um viajante do tempo. Eu não gostaria de afirmar. Vocês estão animados? Tem o primeiro jogo, dia 17. Que eu acho que ganha. Mas dia 23 eu já falei pra... Dia 22, né? É a final. É a final da Libertadores. Falei pra minha mulher que eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada na final do Mundial. Tipo, aí ela já combinou comigo que... Nada, nada, nada? Nada. Só ver o jogo. Mas dia 21, você vai ter que ser... Fazer tudo. Você vai ter que ser o melhor marido do mundo. Você vai ter que ser o cara que vai fazer tudo. Os ovos não vão voltar. Não, ovos não vão voltar. Aí ela falou que esse dia vai ficar... Marcado na história. Ela falou que vai fazer uma música pra mim. Ela até falou assim... Em dezembro, dia 21. Botou o lixo pra fora. Prato sujo não tem nenhum. Ficou marcado na história. Meu marido não tem um igual. Ele é lindo, vai chupar o pão. E agora de novo. Ele vai à cozinha fritar ovo. Dale, dale, dale. Pra cima deles, marido. Dale, dale, dale. Qual é a parte do corpo que enxerga um grande jogador do Flamengo a uma distância considerável? Vesicular. Fazer um ia dar. Dois dá. Mais cinco. Mister, estou muito feliz de estar aqui com o senhor. Pois pois. Gosto muito do seu jeitinho de Ziraldo. Gostei. Bacaninha. Tô com a minha camisa de sócio torcedor. Claramente a minha. Vim lá da Ilha da Madeira. Para resgatar um pouco das histórias. A primeira. Histórias. É o pior português. É o português do português. Fala carioquês que é melhor. Vai. Eu vou falar. É o sotaque meu. Carioquês. É o sotaque meu. É um sotaquezinho de bacalhau. Antes de mais nada falaram uma injustiça. Conheço o Zico. Conheço o Zico. Mas para mim todos vocês são de verdade. Não são só vocês não. Se falassem para patoecos quando me falaram. Ó estamos gravando com o Flamengo. Eu falei que bacana. Vamos gravar com os Flamengos. Aí os Flamengos. Em qual posição o Marcelo D2 gosta de jogar no futebol? Beck? Estava o Steve Wonder andando na estrada e com muita gente atrás dele. O que o povo falou? Cego líder. Rei dos clássicos. Bruno Henrique. Hebe Camargo. Hebe Camargo? O Hebe Camargo é o Escobar. Escobar. Ele não é o Escobar não. Não? Você sabe quem é ele? Não. Ele é a bola da final do mundial. Pode dar as honras aí? Posso? Pode. Qual o esporte de praia que deixa a bola bêbada? Que deixa a bola de praia bêbada? Não sei. Não sabe? Altinha. Altinha. Isso é boa. Isso é boa. E qual o esporte que serve pra refrescar do calor? Atividade de praia. Esporte de praia que serve pra refrescar do calor. É o frescobão. 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 Isso é boa. Por que atleta foi presa por atentado ao pudor enquanto jogava? Porque tava jogando uma pelada. Posso ir? Posso ir? Boa. Vou tentar fazer uma sem as cartas. Então por que você pegou a cara? Porque eu tenho um vínculo com ela. Um vínculo? Porque eu gosto de ter ela perto de mim assim, ó. Ó, que bonito isso. Verdade. Você sabe por que que os espíritas costumam ser bons jogadores de futebol? Eu imagino. Que eles são bons de passe. Bom de passe. De resto eles são meio médio. Mas de passe eles são bons. T하다, gente. Tô muito bom velho. Tchau, gente! Tchau, gente. Tchau, gente. Você tá jogando daqui... Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tá pegando gente aqui, velho. Tchau, gente. Em dezembro de 2001 Foi campeão alagoano Ganhou do Asa de Arapiraca Depois ganhou em 2007 Depois de uns anos E agora tem 39 títulos alagoanos E também ganhou a Série C em dois mil e... Diz... 2018... Não, 2017 E agora, seu povo Perde o alagoano de novo Dá-lhe, dá-lhe, C-S-A Dá-lhe, dá-lhe, Azulão É, pra quem não sabe, essa é a versão original Lembrando que dentro de campo o Mengão amassa E fora de campo os sós já te abraçam Você tava dizendo que você tem o quê? Disfunção templomandibular Então não posso rir Disfunção o quê? Templo mandibular Tu inventou isso agora, né? Inventei uma frase diferente Templo mandibular É... Negócio de templo... Mandibular E o quê que tem a ver o templo com a mandíbula? Não sei, inventaram isso aí agora Você que inventou Não, foi eu não Ó, Gabigol, sou muito seu fã Viu? Obrigado Aqui, ó É isso aí E o seu momento que eu mais gosto É o momento que o Gabigol original Botou o dread E aí você... Isso é uma tristeza E aí você não tinha o dread E aí quando você botou o dread O Gabigol Tirou o dread Então Isso aí Foi muito bom esse momento Muito bom mesmo Isso aí me deixou triste Porque Fiquei lá um tempão no salão Pra colocar esse dread Felizão, mano Nunca imaginei de dread Quando colocou Pô, fiquei gatão Mulher provou Não, gatão não Vamos exagerar também Então A mulher provou No outro dia ele tirou Aí tu teve que tirar Tive que tirar Tava fazendo manutenção ainda No cabelo lá cortando Pra ficar mais parecido ainda Sei rápido Quantos anos você tem? Pô, isso aí é melhor deixar em um Não, pode Diz aqui pra mim 34 Então você viu aqueles power handezinhos Que você aperta E a cabeça Vira E ele mostra o power hander? Lembra no camelô Vem dia Um power hander Fake do power hander? Lembro Você é tipo o power hander Fake do Gabigol Que usou uma forminha Um pouco maior Ele tá quase um canário aqui cantando Ai, fiquei até um pouco tonto agora Mas por favor, Gabigol Pode ler aí Trocadilhozinho Ih, mano Tem um problema O que foi? Não sabe ler Não sei ler Porque o atacante passou um mês Aprendeu rapidíssimo Meu Deus Que surpresa Tá vendo aí, ó Estude Não, é A disfunção do tempo mandibular é o templo É o templo Porque o atacante passou um mês Nadando em um rio Porque o atacante passou um mês nadando em um rio Porque era o Kleber gladiador Kleber nadador Nadador Pra aprender a fazer um peixinho Pra aprender a fazer um peixinho Foi o que eu disse É porque eu não terminei Maldicei o nome do cara Kleber nadador Qual o jornalista esportivo Ainda é adolescente? Jornalista esportivo que é adolescente Não, como é? Esportivo que é adolescente Jornalista esportivo Jornalista esportivo que ainda é adolescente Galvão Bueno Acertou Porque ele é jovem E a juventude está aqui Já dizia o Chaves Existem velhos De vinte e poucos anos E também jovens de apenas oitenta e sete Isso aí É o Tino Marcos Que é o jornalista que também adora café É o Caputino Marcos E o que adora brinde? O que adora brinde? Ah, é o Tintino Marcos Adora brinde E o que cheira cocaína? É o Pino Marcos É o Casagrande? Ah não, é o Casagrande Casagrande Parcelo Agora E o Gabigol Se vencem E o Flamengo Ele tem que os dois vencem Agora Se vir Se juntar com os dois Virem pra ser velho Já está cheirado Pode ler mais um aí Fica à vontade Você sabe que o pessoal na internet Ele chama de Gabigordo, né? É, então Mas o que acontece? É porque a câmera engorda um pouquinho Você comeu umas duas, né? A câmera engorda um pouquinho Você comeu umas duas Não, não, não Aí Tô malhando, tô correndo Tô comendo bastante Quanto tempo faz? Você começou a malhar? Comecei ontem Por isso que eu ainda não emagreci Ah Tirou o dread Tirou o dread Já emagreceu Ó, tem uma Tem uma forma muito boa De perder uns 35 quilos assim rápido Que é cortando uma perna Que aí fica pulando Não, você perde 35 quilos O peso da perna O peso da perna O Roberto Carlos fez essa dieta Não jogador Mas olha que loucura As duas pessoas que se chamam Roberto Carlos Um tem uma perna muito forte E o outro tem uma perna de pau Se tiver um terceiro Roberto Carlos Você sabia que a perna do Roberto Carlos É mecânica Do joelho pra cima? Do joelho pra baixo É dele ainda Tá íntimo demais Como é que sabe disso? Você não sabia não E olha que ele é bem antigo Ele vem se ligou Que é impossível Que isso acontecer Ele tá me chutando aqui por baixo Não é a minha perna não É outra coisa minha Que é de pau O senhor quer pizza? Só quer um hamburguerzinho? Não é a minha perna não Mister repete comigo Gemma, 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 Gemma Gemma, 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 Gemma Qual o nome da clara do ovo? Gemar É clara, pô Gemma, Gemma Assim você vai perder a posição Muralha vai entrar na área Olha só Posso começar ou você começa? Ser um misto você começa Com licença Então vamos lá Qual é o vocutor esportivo Que fica sempre chamando as pessoas? Não sei Silvio Luiz? Achei que engraçado É você Qual é o goleiro brasileiro que sempre fica o mais recuado possível em campo? Goleiro que fica o mais recuado em campo? Não é o cara Não sei O Alisson Becker Mas ele é brasileiro? Brasileiro Com a minha ignorância portuguesa Da onde que ele é? Da onde? Lívia Porra, é só o Lívia Tá vendo? Não são eles que não conhecem o Flamengo A gente também não conhece eles Vamos lá Mister 8 mais 7 é 14 ou 14? 8 mais 7 são 15 Boa Vamos lá Flavês Qual clube campeão da Libertadores consegue segurar Bebês gêmeos? Essa é fácil, hein? Qual tipo? Vou dar uma dica Vou dar uma dica pra você pegar, hein? Foi que disputou o primeiro título com o Flamengo Não lembro Colo colo Ai, aí me enganei Não Ai Não Eu tô muito honrada de estar aqui com você Eu também. Prazer. Muito prazer. Pode começar. Primeiras damas? Eu? Ai, deixa eu tirar uma aqui. Você quer? Bom, podia ser a tia do Studert. A tia do Studert é um espírito que volta e meia nos visita. Volta e meia ela participa das partidas junto com a gente. Então é ela que tá sentada aqui, né? Exatamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos lá. Você quer que eu faça um de... Que eu tente fazer um de cabeça ou que eu veja na carta? Na carta. Então tá bom. Caralho! Olhou a primeira rodada e tensou a carta. Qual é a equipe de futebol que vai no rodízio e come muito? Volta redonda. Eu ia falar do jogador Cabanhas. E você sabe por que as pessoas não gostam de chamar o Coveiro pra jogar futebol? Porque ele cava muita falta. Eu não sabia. Dizem. Dizem que ele cava. Vai você. Qual o time de futebol que vive com nojo? A VAR! Isso? Não. Vasco da... Não é nem Vasco, tá aqui. Asco da Gama. Asco da Gama. Asco da Gama. Qual goleiro brasileiro gosta de recolher pequenos galhos? Muralha. Não, aí é frango. É o Cássio Ramos. Cássio Ramos. Cássio Ramos. E qual é o goleiro brasileiro mais sensível? É o Rogério Sente. Rogério Sente. Por que um pássaro jogando bola nunca coloca a curva na bola? Com o quê? Por que um pássaro jogando bola nunca coloca a curva na bola? Eu não sabia nem que pássaro jogava a bola. Porque ele sempre chuta de bico. Ela tá rindo ou tá chorando? Que interessante. Que interessante. Mister, óculos pra ela, Mister. A garota do tempo falou a previsão e também o seu time. O que ela disse? Prever Juventus fortes amanhã. Prever Juventus fortes amanhã. Juventus. Juventus. Qual comentarista esportivo vive triste? Qual comentarista esportivo vive triste? Não, eu não sou surdo. Não. Eu não sou surdo esse cara pensando, porra. Sem querer ele ganhou, velho. Graças a ele, ele perguntou o quê? Meu cara, velho. Ele falou... O quê? Tudo bem? Tudo bem. Já te conheço há muito tempo. Futebol. Tamo junto. Vou começar, Leandro, aqui pra você. Qual comentarista esportivo vive triste? Jorge Cajururu. De primeiro já tomou o gol. É o Gabigol. Hoje tem gol o Gabigol. Hoje tem. Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like pra mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações. E tchau!